Olá, há 100 anos, 70% da população mundial trabalhava na agricultura, hoje são menos de 5%. No Brasil, esse processo também se verificou. Só para você ter uma ideia, em 2002, o emprego agrícola representava 13,25% da população economicamente ativa. Em 2013, esse percentual caiu para 7,69%. Eu estou te contando isso só para mostrar como o tempo, as mudanças na economia e a evolução tecnológica alteram a forma como nos relacionamos com o mercado de trabalho. Às vezes essas mudanças são graduais, às vezes rápidas demais. Em 2017, o Congresso aprovou a reforma trabalhista. Os empresários reclamaram que ela veio tarde demais. Já os trabalhadores acham que os legisladores avançaram o sinal. Nosso convidado para falar da reforma trabalhista e do mundo do trabalho é Antônio Lisboa, que é o representante dos trabalhadores brasileiros na Organização Internacional do Trabalho. Seja bem-vindo ao Agenda e Comércio, Antônio. Antônio, primeiro eu gostaria de saber como é essa representação dos trabalhadores na OIT e qual é a função de vocês nesse organismo internacional. Então, a OIT é uma agência da ONU, como várias outras. Ano que vem, de 2019, ela faz 100 anos, ou seja, é uma agência da ONU, mas que nasceu antes da ONU, porque já vinha da antiga Liga das Nações. E é o único organismo tripartite do mundo, onde estão assentados trabalhadores, governos e empregadores. 50% dos governos, 25% dos trabalhadores e 25% dos trabalhadores. A OIT tem uma conferência anual, que é o órgão máximo da organização, e abaixo da conferência você tem o conselho de administração, que é um conselho de 56 membros, sendo 28 representando os governos, 14 representando os trabalhadores e 14 representando os empregadores, com mandatos de 3 anos, e que decidem a gestão, as políticas, as normas e a aplicação das normas da organização como um todo. Nessa edição do Agenda Econômica, a intenção é falar um pouquinho da reforma trabalhista e do futuro do mercado de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho analisou a reforma trabalhista que foi efetivada aqui no Brasil. E as notícias não são muito boas, né? É, as notícias não são boas para o governo, mas ao mesmo tempo elas provam aquilo que nós, trabalhadores e grande parte da sociedade brasileira já dizíamos, que a reforma trabalhista, como foi implementada, ela retrocede as relações de trabalho no Brasil há 100 anos. Se a gente se lembrar que a primeira greve no Brasil é de 1917, as relações de trabalho então eram muito parecidas com as que estão sendo aplicadas hoje pela reforma trabalhista. E aí nós levamos, depois de aprovada a reforma trabalhista, nós levamos ao IT questionamento de dois pontos da reforma. Poderíamos ter levantado 10 questionamentos, mas levantamos dois. Primeiro, sobre o chamado negociado prevalecer sobre o legislado para retirar direitos. Uma vez que você pode, a convenção coletiva, sempre pode ir além da legislação para aumentar direitos, mas não para rebaixar. Ou seja, o que está na lei é piso para os trabalhadores. E a reforma trabalhista propõe que o negociado possa rebaixar o que está na lei. Nós perguntamos ao IT, esse artigo fere a Convenção 98 da OIT, que é a convenção que trata de negociação coletiva? E a OIT disse, sim, fere. A segunda pergunta foi sobre o chamado acordo individual. Ou seja, é possível um acordo individual entre o trabalhador e o empregador e esse trabalhador ficar fora da proteção do acordo coletivo ou da convenção coletiva? E a OIT, os peritos da OIT disseram também que sim, fere. E aí, a partir disso, o Brasil entrou na lista curta de casos de países que mais violam as leis trabalhistas, a chamada lista suja da OIT. É uma lista que tem 24 países. 24 casos, 24 países. E está nela até o ano que vem, na próxima conferência, na conferência de 2019. E a partir desse momento, o governo precisa dar informações a respeito de como as coisas estão acontecendo no Brasil, que eu acho que é um pouco que nós vamos tratar aqui, de mal a pior. Na verdade, isso tem consequências para a imagem do país. Agora, muda alguma coisa no ordenamento jurídico ditado pela reforma trabalhista, essa condenação pela OIT? Veja, nenhum país é obrigado a ratificar, a receber para si uma convenção da OIT. Mas, na medida em que ele ratifica, ele é obrigado a obedecê-la. Nem mesmo as cortes superiores podem desacatar. E a Convenção 98, que é a convenção da negociação coletiva, foi ratificada pelo Brasil. Então, à medida que o Brasil ratificou, ele precisa cumprir com a convenção. E aí, na medida em que esses dois pontos da reforma trabalhista, o negociado sobre o legislado para rebaixar direitos e o chamado acordo individual, esses dois pontos estão, digamos assim, apartados do restante da Lei 13.467 e os tribunais terão que, quando questionados, terão que, digamos assim, decidir pela ilegalidade desses dois pontos. Ou os tribunais, ou o Ministério Público, ou mesmo os advogados sindicais. Porque esses dois pontos, eles estão sob cheque na organização e até que saia uma nova resolução a respeito disso, eles estão, digamos assim, como disse, apartados do restante da lei. Agora, essa não é uma decisão final ainda da OIT. Essa é uma decisão que está em processo. Ainda não há uma condenação formal, é isso? É, exato. Na verdade, esse processo de apartar, ou seja, de trazer como ilegais esses dois dispositivos, já está em prática. Agora, evidentemente que a OIT tem vários, digamos assim, graus de punições, está certo? E não é o caso do Brasil ainda. Nesse momento, o governo brasileiro precisa, até setembro agora, levantar algumas informações a pedido da própria organização e que passam basicamente por duas questões. Primeiro, houve diálogo social tripartite para aprovação da lei? Quando a gente sabe que não houve. Segundo, o governo sempre disse que a reforma trabalhista vinha para fortalecer a negociação coletiva. E o que a gente tem de dados objetivos é que a negociação coletiva diminuiu do ponto de vista quantitativo, ou seja, do ponto de vista quantitativo, as convenções e acordos coletivos diminuíram. E mais ainda, do ponto de vista da qualidade dos acordos e das convenções, essa qualidade diminuiu. Portanto, o governo terá que provar, a meu ver, o impossível. A outra questão é de que a reforma viria para gerar mais empregos, que os dados que a gente tem que acontecem exatamente o contrário. Mas até setembro, eles têm que informar, nós vamos acompanhar. Em novembro, os peritos da OIT tomam nova posição, fazem nova análise. Antônio, o que há de concreto é que a reforma trabalhista alterou profundamente as relações entre trabalho e capital no Brasil. A gente vai mostrar aqui para o telespectador um pouquinho do que foram essas mudanças aqui. Por exemplo, no contrato de trabalho, a gente pode dar uma olhada aqui atrás, passa a ser permitido o trabalho intermitente, o trabalho autônomo exclusivo e algo que gerou uma enorme polêmica, o trabalho insalubre de gestantes e lactantes, que me parece que só é permitido com a autorização médica. Bom, vamos para o próximo ponto, que diz respeito às mudanças sindicais. O fim do imposto sindical gerou uma enorme grita das organizações sindicais. O trabalhador passa a ter que autorizar individualmente o desconto. A negociação individual, que passa a valer mais do que a lei, que é algo que você já citou aqui, isso pode reduzir direitos do trabalhador. O acordo individual, que pode prevalecer sobre a convenção coletiva. O fim da ultratividade do acordo, que significa que a categoria pode ficar sem regras no período de justiça, explica um pouquinho o que é esse fim da ultratividade do acordo e o significado dele para o trabalhador. É algo que foi analisado pela OIT, não é? Veja bem, o que é a ultratividade? Significa que se você faz um acordo coletivo ou convenção coletiva, que vale, por exemplo, um ano, e no ano seguinte você abre novo o processo de negociação, até que a nova convenção ou acordo estejam em vigor, vale o anterior, do ano anterior. Portanto, ele vale até a assinatura do novo instrumento coletivo. Com a legislação agora, a nova legislação, você perde a chamada ultratividade, ou seja, o trabalhador fica sem proteção na medida em que vence a data base, vence o prazo do acordo vigente. E não se firma o novo acordo. E não se firma o novo acordo. Nesse período, pede-se a proteção. Nós temos um caso muito interessante que aconteceu aqui em Brasília há pouco tempo. A empresa que presta serviço terceirizado no Supremo Tribunal Federal, mandou uma carta para o sindicato dos vigilantes aqui do Distrito Federal, dizendo que, olha, já que o acordo venceu e novo acordo não foi assinado e, portanto, e que a lei 13.467 não prevê a ultratividade do acordo, então a empresa vai retirar auxílio alimentação, auxílio transporte, etc, etc. Eu tenho esse documento. Quer dizer, isso no órgão que deveria garantir a justiça no Brasil, ou seja, quem presta serviço para o Supremo Tribunal Federal. Então, são esses absurdos, entre outros, todos esses que a nova legislação trouxe. Por isso que eu disse, a lei, a reforma trabalhista retrocede as relações de trabalho no Brasil ao início do século XX. Vou ver mais alguns pontos. Nas alterações judiciais, indenizações por danos morais, elas vão se dar de acordo com o salário do trabalhador, ou seja, o dano pode ser o mesmo, mas se o trabalhador ganha um pouco mais, ele tem uma indenização maior do que o que ganha menos, é isso? É, exatamente. Você, e além do mais, ele tem que pagar, caso a justiça decida que ele não tenha razão, ele tem que pagar os honorários, ou seja, os honorários advocatícios do empregador, do outro lado. Ou seja, ele passa a ser condenado, não só ele eventualmente perde o direito, algum direito trabalhista, como ele passa a ser condenado a garantir o sustento da empresa. Quer dizer, é uma coisa absurda. Agora, Antônio, recuar dessa reforma é algo que está no horizonte? É possível? Me parece um sonho distante, né? É, isso vai, evidentemente, vai depender muito da pressão. Eu acho que três elementos são importantes. Primeiro, é a condenação internacional, que é esse o processo que nós estamos levando junto à OIT. Inclusive, já levamos também na própria Comissão de Direitos Humanos da OEA, uma vez que direito ao trabalho é um direito humano também. Nós estamos levando nos órgãos internacionais, é preciso que os trabalhadores entendam o que está em jogo, porque isso muitas vezes demora um certo tempo, e evidentemente é preciso vontade política do parlamento e do governo. Então, eu acho que essa combinação, que passe até pelas próximas eleições, não só para presidente e governador, mas também para o parlamento, que passe pela pressão internacional, ou seja, os organismos internacionais mostrando que o Brasil está descumprindo com normas internacionais do trabalho. E, claro, a nossa mobilização, a mobilização das pessoas, as pessoas que começarem a entender isso, são capazes de fazer uma mudança nesse processo, porque senão nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos cinco, seis, dez anos aqui no país. Nós acreditamos nisso. Pois é, uma das promessas quando, da negociação da reforma trabalhista aqui no Congresso, o governo vinha com a seguinte promessa, não, isso, e os empresários diziam a mesma coisa, com a flexibilização dessas normas, vai aumentar o emprego. E não foi isso que aconteceu, a gente vai vendo uns dados que a gente tem aqui agora. O que aconteceu com o emprego? Esses números são em milhões. No primeiro trimestre de 2017, a gente tinha 33 milhões e 300 mil brasileiros com carteira e 10 milhões e 600 mil sem carteira. O que acontece no segundo trimestre de 2018? Diminui o número de trabalhadores com carteira, aumenta o de sem carteira. Vamos para os dados do desemprego agora, que estão aqui. O desemprego também tem um desempenho terrível. O número de desocupados no segundo trimestre de 2017 era de 13%, cai levemente 12,4%. Em compensação, os subocupados e os desalentados, as pessoas que desistiram, aumenta. Quer dizer, as promessas que o trabalhador escutou, de que, olha, você vai ter que ceder um pouquinho aqui, mas a sua realidade de emprego vai melhorar, não se cumpriram, né? É importante dizer que esses dados são do IBGE, portanto, do Instituto Oficial do Governo. Não é um dado do movimento sindical ou, enfim, de alguma ONG, é do IBGE. Isso põe por água abaixo aquilo que nós dizíamos, ou seja, o discurso de que a reforma trabalhista veio para gerar mais empregos, ele está provado pelo próprio governo que aconteceu o contrário, ou seja, você aumenta o desemprego, porque o índice de desemprego é igual, de 13 para 12,4%, mas em compensação. Os subocupados aumentam de 6,5% para 7,1% e os desalentados aumentam também. Então, o discurso do governo e dos setores empregadores foi por água abaixo, ou seja, essa reforma, ela não veio para gerar mais empregos. Também não veio para gerar segurança jurídica, como alguns diziam. Muito pelo contrário, porque quando você chega a um nível de instabilidade de desemprego desse tamanho, nenhuma empresa grande vai querer fazer investimento numa situação dessa. portanto, gerou exatamente o contrário daquilo que o governo dizia, além do caso da negociação coletiva que nós tratamos há pouco. Então, estamos num momento aí abertas às campanhas políticas, eleições se avizinhando, é um tema que sem dúvida vai fazer parte da agenda de todos os candidatos e que tem muito a ver com o trabalhador, é a reforma da Previdência. Como é que vocês enxergam esse futuro? Em 2018, vamos ter alguma reforma? Em que profundidade, em que pontos é possível se mexer nisso? É claro que nós temos uma preocupação muito grande. Nós acreditamos que foi possível barrar a reforma da Previdência esse ano, mas ano que vem, dependendo do resultado das eleições, com certeza esse tema voltará à discussão. E o que nós enxergamos é que, assim como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária proposta, que está em debate aqui no Congresso e que foi proposta pelo governo, ela é no sentido de acabar com a Previdência pública e transferir para o sistema financeiro o sistema de Previdência. Então, ou seja, é mais, nós costumamos dizer que isso é mais uma conta do golpe de Estado que se estabeleceu aqui no Brasil. Ou seja, você transfere os recursos da Previdência pública para o sistema financeiro de Previdências e, evidentemente, que a gente vai ter que se mobilizar para isso. Acho que a população tem que saber que o problema da Previdência não é a gestão por conta do problema de má gestão ou até mesmo que o trabalhador paga pouco. O problema da Previdência são as grandes empresas ou grandes empresas que muitas vezes não pagam, que estão inadimplentes e que efetivamente isso leva a Previdência a uma situação de dificuldade financeira. O que se precisa corrigir é fazer com que os inadimplentes paguem a Previdência e ter uma gestão efetiva e não transferir para o sistema financeiro, como é o desejo do atual governo. A gente espera que não seja o desejo do futuro governo. Antônio, vamos entrar agora num segundo ponto aqui. Falar um pouquinho da reforma trabalhista, vamos falar um pouquinho de futuro, perspectivas para o mercado de trabalho. Um dado de uma consultoria norte-americana mostra que cerca de 800 milhões de pessoas podem perder seus empregos em todo o mundo porque podem ser substituídos por robôs ou por programas de inteligência artificial. Qual é o papel do Estado quando a gente está diante de um horizonte como esse? Eu acho que nós precisamos... Bom, primeiro tem um dado. Essa consultora, a consultora McKinsey, disse que no Brasil, 50% dos atuais postos de trabalho irão desaparecer nesse período. Isso no Brasil. E aí, acho que algumas coisas nós precisamos entender. Primeiro, a evolução tecnológica, desde sempre, é uma conquista humana. Portanto, nós não podemos ser contra a revolução tecnológica. Não é certo? Agora, a segunda questão que nós precisamos debater é se a revolução, se a evolução tecnológica é uma conquista humana, ela tem que ser colocada à disposição da humanidade. Ou seja, da melhor qualidade de vida dos seres humanos e, inclusive, de preservação do planeta. Vamos pegar, por exemplo, a chamada terceira revolução industrial, que foi no início da segunda metade do século XX. Naquele momento, a humanidade saía da Segunda Guerra Mundial e havia, digamos assim, uma vontade da governança global de garantir melhores condições de vida para o povo, especialmente na Europa, para a população, especialmente na Europa. Então, o que você teve? Você teve uma evolução tecnológica combinada com uma vontade política de melhorar a vida das pessoas. Então, o resultado dessa revolução tecnológica, em alguma parte, de alguma maneira, foi transferida para a humanidade. Não só para a Europa, para o Brasil também. Mas, enfim, de que forma? A partir da diminuição da jornada de trabalho, da segurança do emprego, da previdência social, do repouso remunerado, das férias remuneradas, etc. Ou seja, você pega o resultado da evolução tecnológica e transfere em alguma parcela para a humanidade. O que nós temos hoje, na segunda dezena, na década do século XXI, é o contrário. Você tem uma governança global totalmente caminhando para a concentração da riqueza e da renda. Os governos nacionais perdem muito poder. A gente sabe que quem tem poder mundial hoje é o sistema financeiro. E aí você tem uma combinação muito ruim, que é de revolução tecnológica e concentração de riqueza. E aí o que você vai ter? Ao invés de transferir os resultados da revolução tecnológica para a humanidade, você vai transferir para a riqueza de poucos. Ou seja, ao invés de diminuir a jornada de trabalho, as pessoas querem que a gente trabalhe mais, como é, por exemplo, a reforma da previdência. Isso vai fazer com que você tenha, daqui a pouco, uma minoria de trabalhadores empregados altamente qualificados, uma maioria, uma boa parcela de subempregados e uma imensa maioria de não trabalhadores ou de não empregos. Isso se não tiver vontade política. Daí vem a resposta à sua pergunta. É preciso ter governança global no sentido de transferir os benefícios da revolução tecnológica, da inteligência artificial, da automação, etc., para a humanidade e não para a concentração financeira. Agora, o assustador também é que essa quarta revolução industrial acontece num ritmo muito mais intenso do que todas as outras que me antecederam. E aí, você não tem tempo hábil para discutir, para se preparar, não é verdade? O trabalhador acaba sofrendo mais. É, nós temos... Isso é verdade. Ou seja, mais ou menos como a evolução tecnológica vai de carro moderno e a organização dos estados e dos trabalhadores vai de, sei lá, caminhando. E esse é um problema muito grave. Mas aí passa exatamente pela vontade da governança. São tanto as governanças nacionais quanto a governança global. Por exemplo, na OIT, ano que vem, no ano de 2019, sai um documento, que espera seja um documento de consistência, com consistência, para orientar as relações de trabalho no próximo, enfim, nos próximos anos, que é o chamado Estratégia do Futuro do Trabalho. Mas isso, necessariamente, terá que, primeiro, a gente reconhecer que essas coisas vão acontecer. Ou seja, muitos trabalhadores, eles terão nova forma de trabalho. As pessoas podem, eventualmente, trabalhar um dia numa plataforma digital, um outro dia cuidando de idoso, um terceiro dia cuidando, enfim, de alguma coisa ligada à proteção ambiental, que, aliás, é um problema grave. Mas essas pessoas precisam de ter proteção. Ou seja, e essa proteção não será feita nem pelas empresas, nem pela pessoa propriamente dita. Isso é uma obrigação da governança, seja ela da governança nacional, como da governança global, a partir dos organismos da ONU, enfim. Agora, como é que fica o horizonte para os sindicatos? Vai ficar muito mais difícil para eles sobreviverem e o trabalhador muito mais desprotegido, né? Porque você tem novas fórmulas para se relacionar com o trabalho, uma coisa muito mais solta, né? Para o sindicato vai ficar mais difícil e para o trabalhador pior ainda. É, primeiro porque você tem... os sindicatos terão que enfrentar esse desafio. E aí, esse desafio, para nós, nós precisamos, no caso do movimento sindical, o movimento sindical tem que cada vez mais incidir sobre a governança. Não significa que o movimento sindical vá governar, mas ele tem que incidir sobre a forma de governança. Por exemplo, lutando para garantir a proteção social para todos, né? Fala-se muito em renda mínima universal, o que, a meu ver, não é a saída, né? Mas lutando para quê? Primeiro, fazer com que a evolução tecnológica seja colocada à disposição da humanidade. Como? Se a tecnologia aumenta a produtividade, então o ser humano tem que trabalhar menos e não trabalhar mais. E aí, a sua pergunta a respeito de como representar. Esse é um grande desafio, porque o trabalhador, ele não... nós teremos que nos adaptar a representar um trabalhador que, muitas vezes, não vai ter um ponto fixo para trabalhar. Ele não vai estar numa indústria, ele vai trabalhar de casa, como, aliás, hoje já existe, né? Ou ele vai ter que... vai mudar de atividade diariamente. Então, o nosso desafio é fazer com que a gente represente esse trabalhador, né? Independente do local onde ele trabalha e, ao mesmo tempo, represente esse trabalhador olhando para ele como um ser humano total e não apenas uma pessoa que presta serviço e recebe um salário, né? Esse é o grande desafio do movimento sindical do mundo inteiro nesse momento. Um enorme desafio, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que caminhar para ele. Antônio, você é um especialista nesse tema, uma pessoa experiente, para os trabalhadores mais jovens, as pessoas que estão começando a entrar no mercado de trabalho. Que conselho você pode dar? Eu sei que é difícil. Como é que as pessoas vão estar no mundo do trabalho daqui a 20 anos? Como elas devem se preparar para esse mundo? Bom, primeiro, eu acho que... eu diria que três coisas são fundamentais. A primeira é que a pessoa mais jovem tem que entender que ela vai ter que estudar a vida inteira. Diferentemente, talvez, até da minha geração, os novos trabalhadores terão que ter... Já é uma realidade que manter uma atualização permanente e diária até. Porque, senão, as coisas acontecem de forma tão rápida que eles não... o trabalhador não terá como acompanhar. Então, a primeira questão, ele precisa se preparar e ter consciência de que ele vai ter que se formar diariamente. Tem que ter uma formação continuada permanente. A segunda é entender que ele não é um colaborador. Ele não é um indivíduo. Ele, à medida que ele atua no mundo do trabalho, ele tem que saber quais são as relações que esse mundo do trabalho o coloca, quem o emprega, quais são os interesses de quem o emprega e de que forma ele pode se organizar para garantir direitos, proteção, etc., etc. E a terceira, ele entender que ele precisa se organizar num sindicato, numa organização que o garanta como, enfim, uma pessoa que tem proteção e que tem gente que olha para a sua proteção. Eu acho que esses três, não diria conselho, mas eu acho que essas três linhas de atuação são fundamentais para o jovem trabalhador, ou seja, estudar, ter formação continuada, entender o mundo onde ele vive, como é que ele está e como é que ele está colocado nisso e se organizar de forma a garantir direitos coletivos, porque individualmente nós vamos chegar à barbárie. Pois é, vamos torcer. Vamos torcer para que os anos que vêm aí pela frente não sejam tão duros assim, para que os trabalhadores possam ter uma vida um pouco mais tranquila. Antônio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Agenda Econômica. Essa conversa, sem dúvida, poderia se estender muito mais, mas, infelizmente, o nosso tempo Eu te agradeço, eu achei que passou rapidinho, mas eu queria conversar mais, mas eu agradeço enormemente pela oportunidade, eu acho que esse programa é incrível e é muito bom a gente ter esses espaços para poder debater essas questões. Maravilha, é um espaço que está sempre garantido para você aqui no Agenda Econômica. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. Se você quiser baixar esse programa, revê-lo ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br.tr. Passa seus comentários e sugestões pelo telefone 0800-612211, é gratuito, ou pelo e-mail agendaeconômica.senado.leg.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.